E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. E nessa videoaula aí, preparei pra vocês aí 4 questões do Senai, atendendo ao pedido aí do Tales Veloso, que pediu pra gente resolver a questão 35, 36, 37, 38 e 39 aí da prova CGE 2184. Desejo a todos que vão fazer a prova aí no domingo, boa sorte a todos. E se você puder voltar aqui pra falar como que você foi, que achou da prova, será muito bem-vindo aí pro seu comentário, beleza? Tamo junto e boa aula aí. Vamos para o vídeo. Muito bem, questão 35. Uma pesquisa realizada com 300 pessoas fez o levantamento da quantidade anual de visitas ao dentista. Os resultados são apresentados na tabela a seguir. Qual é a mediana da quantidade anual de visitas ao dentista? Então nós temos a tabela aqui, 65 pessoas não vão ao dentista anualmente, 120 vão apenas uma vez, 39 duas vezes, 50 três vezes ao dentista, 16 quatro vezes e apenas 10 vão 5 ou mais vezes ao dentista por ano, tá? Total de pessoas entrevistadas aí, 300 pessoas, tá? Então nós queremos aqui, o exercício pede a mediana, tá? E a mediana seria o quê? O termo que está no meio, o termo central, tá? Então precisamos colocar aqui esses dados em ordem, né? Em ordem crescente. Então vejamos aqui, ó. Média ponderada, olha lá, 65 vezes 0. Então nós teremos aqui 65 pessoas, né? Aqui, vezes 0, tá? Depois, deixa eu colocar aqui vezes 0. Depois nós teremos aqui, se fôssemos calcular a média, nós teremos que somar tudo, tá? Então a média seria a soma dividida pelo total, que é 300. Então vamos colocar aqui a soma, mas nós queremos a mediana, o termo central, tá? Então ficaria assim, 120 vezes 1, mais 39 vezes 2, mais 50 vezes 3, mais 16 vezes 4, mais 10 vezes 5 ou mais, tá? Lembrando que isso aqui seria o quê? O jeito de calcular a média, tá? Nesse exercício não pede a média, mas estou aproveitando para te revisar com você como é que se calcula a média, tá? Então aqui seria o cálculo da média. Então o que é a média? Estou falando da média e vou falar da moda e da mediana, que é o que pede o exercício, porque pode cair, com certeza vai cair uma dessas três, tá? De estatística básica aí. Então vamos rever. Se fosse pedido aqui a média, né? Da quantidade de idas ao dentista por ano, seria dessa maneira aqui, ó. A somatória aqui do total, tá? Dividido pelo total de pessoas, 300, ok? Fazendo essa conta aqui, vai dar em média uma vez e meia, tá? Uma vez e meia por ano, tá? O outro conceito é a moda. O que seria a moda? Vou chamar de mó. Ó, a moda aqui vai ser o termo que mais aparece, a quantidade que mais aparece, ó. Então vendo aqui a quantidade de ocorrências, essa daqui, 120 vezes, olha só. Então 120 pessoas vão apenas uma vez ao dentista. Essa seria a moda, porque é a quantidade que mais aparece, ó. Uma vez ao dentista, 120. Então a moda, nesse caso, seria 1, uma vez ao dentista, tá? Finalmente, agora, para você que estava com pressa de resolver a questão, vamos ver, então, como é que calcula a mediana. Vamos chamar de ME. E, para calcular a mediana, nós temos duas situações, tá? A primeira delas é quando a quantidade de dados é ímpar. Ou seja, nós temos uma quantidade ímpar de dados. Aqui, no caso, nós temos 300 dados, tá? 300 dados, são 300 pessoas aqui entrevistadas. Então é um número par. Vou deixar esse caso por último, tá? Quando é ímpar, a mediana, que é o termo que está no meio, veja um exemplo aqui, ó. Temos 1, 2, 3. Qual é a mediana desses três valores? É o que está no meio, é o 2. E como é que eu chego no 2? A conta que eu faço, né? A gente chama os dados de x, seguido aqui da posição do x, tá? Vou chamar de n, n é a quantidade aqui de dados. No caso aqui, para eu conseguir saber qual é o que está no meio, a posição do termo central aqui, basta eu fazer o seguinte, eu somo 1, a quantidade, para ficar par, e divido por 2. Se você testar para esse exemplo que eu acabei de dar, nós vamos obter aqui a posição 2, né? O dado 2, ó. E é exatamente a mediana, que está no meio, ok? Então, 3 mais 1, 4, dividido por 2, dá 2. Exatamente a posição aqui, tá? Bom, então, isso aqui é se n for ímpar, tá? Aliás, é se n for ímpar, tá? Então, tem essa situação aqui. Na situação do exercício, o n é par. Se o n for par, nós teremos uma média, que é calcular a média dos termos que estão no meio. Por exemplo, se eu colocar um quarto termo aqui, ó, um quarto dado, aqui na minha sequência, o que vai acontecer? Nós teremos aqui que calcular a média, a média entre esses dois valores aqui, ó. Os dois valores do meio, tá? Aqui seria a soma, né? 2 mais 3 sobre 2, chamamos isso de semissoma, tá? Então, a mediana, nesse caso, seria 2,5, né? 5 dividido por 2, 2,5, tá? Então, esse aqui é o exemplo. Vamos voltar para o exercício. Lembrando que tem uma fórmula, então, para calcular o termo aqui, a mediana. Então, vai ser como? Nós teremos, então, o x, que é o dado, né? Que está na metade aqui, ó, n sobre 2, ok? Vamos pegar o n sobre 2, que seria esse segundo aqui, ó. Nós temos quatro termos, certo? 4 sobre 2 daria esse daqui, o segundo. Temos que pegar o terceiro agora, nesse meu exemplo aqui. Então, nós temos que somar isso daqui com o terceiro. E o terceiro seria como? Se esse aqui é o segundo, o próximo, ou seja, x sobre 2 mais 1 vai ser o próximo. Nós temos que calcular a média desses dois termos. A fórmula parece complicada, mas é muito simples, tá? É só pegar os dois que estão no meio e tirar a média entre eles. No nosso caso aqui, ó, vamos verificar quais são esses dois termos que a gente quer para o nosso caso, tá? Então, são 300 pessoas. Vamos colocar em ordem aqui, ó. Aliás, vamos utilizar essa sequência aqui, ó. Nós temos 65 aqui, já está em ordem crescente, veja. Está em ordem crescente, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Chamamos de hall, né? Já está organizado aqui em ordem crescente, legal. Então, nós temos 65 pessoas aqui, mais 120 pessoas aqui, ó, que vão apenas uma vez. Então, aqui, nesse ponto, totalizam aí 185 pessoas, tá? Só até aqui já tem 185 pessoas, ok? Então, a mediana, né? Utilizando esse cálculo aqui, ó, nós temos o seguinte, a mediana aqui vai ser qual posição? Nós temos 300 sobre 2, ok? Isso aqui vai dar 150. Então, nós queremos aqui o dado que está na posição 150 e somado com o dado que está na posição 151, né? Que aqui é essa posição mais 1, tá vendo? Então, a soma desses dois dividido por 2, tá? Essa vai ser a mediana. No nosso caso, veja, aqui nós temos 185 dados aqui, ó, nesse trecho. Então, o 151 e o 152 estará aqui no 1, tá? Uma vez ao dentista, por quê? Aqui só tem 65, tá? Então, está depois disso. Então, está lá nessa região aqui, ó. Então, a mediana, nesse caso, vai ser 1, ok? Por quê? Porque está aqui nesse intervalo aqui, ó, entre essas 120 pessoas aqui, estarão esses dois termos do meio aqui, o centro, ok? Então, a alternativa aí, letra E, me alonguei um pouco porque eu resolvi explicar para você as três principais aí, as três principais cálculos de estatística básica que caem aí no Senai, beleza? Tamo junto aí, grande abraço. E não esquece de voltar aqui no canal, comentar e ver a resolução da prova de domingo. Ok? Tamo junto e até a próxima. Muito bem, questão 36. Na figura a seguir, S e T são retas paralelas. A medida em graus do ângulo Y é... Então, nós temos aqui, ó, o ângulo Y para determinar. Vamos determinar, então, essa medida desse ângulo, tá? Com a informação que a gente tem aqui, as retas são paralelas. A reta S e a reta T. Se nós prolongarmos aqui, ó, a reta T, nós teremos o seguinte. Olha aí. Prolongando essa reta aqui e prolongando também essa reta aqui, fica mais fácil visualizar o suplemento desses ângulos, olha só. Nós temos aqui até esse ponto 160, mas esse pedacinho aqui dá 180, portanto, nós temos aqui 20 graus. Ok? Da mesma forma que em cima, ó, temos 120 até ali. Então, esse pedaço aqui, para dar 180, 60 graus. Tranquilo? Muito bem, nós temos que determinar aí a medida do Y. Ok? Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos traçar uma terceira transversal, uma terceira paralela, tá? Vamos traçar uma terceira reta paralela, partindo desse ponto aqui, ok? Passando aqui por esse vértice. Olha aí. Pronto. Agora, nós podemos montar aqui, ó, o Z do Zorro. O que acontece nessa região aqui, ó, alternos internos são congruentes, tá? Portanto, aqui nós temos, ó, o Z do Zorro. Deixa eu desenhar para você. Visualizar aqui, ó, o Z do Zorro. Aqui, ó, alternos internos. Olha aí, ó, alternos internos. Eles são o quê? Congruentes. Se aqui tem 20, aqui também vai ter 20 graus. Da mesma forma aqui em cima. Aqui em cima você terá também o Z do Zorro. Aqui, ó, o Z do Zorro. Determinando ângulos congruentes, aqui, ó, alternos internos congruentes. Se ali tem 60, aqui também tem 60 graus. Portanto, o ângulo Y vai ser a soma de 60 mais 20, que é 80 graus. Então, portanto, Y é igual a 80 graus. E já era para ser determinado, né? Então, esse ângulo aqui do meio sempre vai ser a soma desses dois aqui, ó. Esses extremos aqui. 60 mais 20, 80 graus. Resposta C. Beleza? Não esquece aí de se inscrever, amiguinho, e voltar aqui depois da prova do fim de semana para a gente fazer a resolução e você acompanhar aqui no canal. Vamos para a próxima questão. Muito bem, questão 37. Três matemáticos ganharam um prêmio de 310 mil reais e decidiram dividi-lo em três partes de uma forma nada convencional. A segunda parte é igual a 3 meios da primeira e a terceira é igual a 5 terços da segunda. Dessa forma, qual é o valor da menor das partes? Vejamos, então, a menor das partes. Olha só. Vamos equacionar esse problema. Nós temos um prêmio, que é 310. A primeira parte, não sabemos quanto que é, então, vamos atribuir uma letra para esse valor. Chamaremos de x. Então, a soma dessa primeira parte mais a segunda parte, que equivale a 3 meios da primeira. Então, é 3 meios de x. 3 meios de x mais uma terceira parte, que é 5 terços da segunda parte. E a segunda parte, lembrando, é 3 meios de x. Portanto, está aqui. 3 meios de x. Olha aí. Somando as três partes, tem que dar o quê? O todo, que é o prêmio total, 310.000. Tudo bem? Agora, vamos somar todas as letras aqui. Nós temos... Todas as parcelas aqui são partes de x. Vamos ver, então, como que fica a soma das frações. Vamos resolver aqui no parênteses primeiro. Vamos fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui. x mais 3 meios de x mais... Então, vamos resolver aqui. Multiplicação. Numerador com numerador. Denominador com denominador. 3 vezes 5, 15. 15x. Embaixo, 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. Isso aqui é igual a 310.000. Muito bem. Então, você tem aqui agora 1 mais 3 meios mais... Aqui a gente pode simplificar, né? Divide por 3 em cima da 3 e embaixo da 2. Então, vamos fazer isso. Vamos simplificar essa fração aqui. Sempre que possível, é bom simplificar para trabalhar com valores menores. Então, estão dividindo em cima e embaixo por 3. Aqui embaixo vai dar 2. Em cima vai dar 5. Então, é 5 meios, ok? A nova fração ficou 5 meios. Então, vamos tirar o MMC. Entre 2, 1 e 2. É o próprio 2, tá? Então, nós teremos aqui o MMC. Tem várias formas de fazer a soma de frações. Vou fazer pelo MMC, que é a maneira que a maioria das pessoas conhece. Mas você poderia fazer o quê? Vou deixar a dica para vocês. Para não precisar tirar o MMC, você pode fazer o método da borboleta, cruzando, ou simplesmente igualando os denominadores, multiplicando convenientemente por 1. Cada uma dessas partes aqui. Então, fica os 3 com o denominador 2, tá vendo? Dessa maneira aqui. Aliás, vou fazer dessa forma, tá? Igualei os denominadores. Então, não precisa nem de MMC. O 2 está dividindo todas as parcelas. Então, põe o único 2, um traço grande e repete aqui. Aliás, soma, né? Somos de cima aqui. É 2 mais 3, 5. Com mais 5, 10. Nós temos 10x. Isso aqui é igual a 310.000. Muito bem. O 2 está dividindo. O 10 passa multiplicando. Olha só. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Nós teremos, então, que 10x é igual ao dobro de 310. Ou seja, vou pular uma etapa, tá? Mas esse 2 passou para cá multiplicando. Já vou colocar o resultado aqui embaixo, que é 620.000. Tudo bem? 620.000. O 10 está multiplicando o x, vai passar dividindo esses 620.000. Então, nós teremos o seguinte resultado. É que o x vale, então, 620.000 dividido por 10. Ou seja, o x é igual a 62.000. Ok? Então, o x é igual a 62.000 reais. Então, esse é o primeiro prêmio, tá? Nós temos aqui 2 terços. Veja que essa fração aqui é imprópria. Então, aqui nós temos um valor mais que 1, né? Na verdade, é 1,5. Então, esse prêmio aqui é 1,5 vezes 1,5, né? 1,5 a mais do que esse. Então, esse aqui continua sendo menor em relação ao segundo, tá? Vamos ver a terceira parte. A terceira parte também, ó. É uma fração imprópria. Esse daqui já era maior que a primeira parte. Esse daqui é maior ainda, ó. Então, 5 terços, uma fração imprópria, vai dar um número maior que 1. Portanto, está aumentando as coisas aqui, ó. Estou pegando mais que 1 inteiro. Logo, o x é o menor valor do prêmio, tá? Portanto, nossa resposta aí, 62 mil reais será o valor do menor prêmio, da menor das partes. A alternativa B. É isso. Não esquece de se inscrever no canal. Escreve no canal aí, deixa seu like e volta. Depois, se você fizer a prova, volta aqui para me falar se caiu alguma parecida com as questões dessa prova aqui. Lembrando que essa prova foi do período noturno e, geralmente, a do período noturno é um pouquinho mais complexa do que a prova do período diurno, da manhã. Vamos para a próxima questão. Muito bem, meus amigos. Questão 38. Observe a imagem a seguir. O volume do sólido gerado pela revolução da parte sobreada em torno do eixo das ordenadas pode ser expresso por... Então, imagine essa figura aqui girando, tá? Girando aqui, ó, nesse sentido aqui, tá? Em volta do eixo das ordenadas, em volta do eixo Y. Então, vai formar aqui um... Deixa eu ver, um copo, né? Um copo sem base, né? Sei lá, uma taça. Imagina que é um sólido. Vai formar um sólido aqui em cima. Vai gerar aqui, ó. Desenhar aqui, mais ou menos, o espelho aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui, reproduzir mais ou menos aqui como vai ficar esse sólido, tá? Então, aqui vai prolongar. Se prolonga aqui. Certo? Então, vai ter outro cubo, é outra parte dessa aqui. E aqui seria um... É... Uma região circular aqui, ó. Girando aqui embaixo vai ser uma meia esfera. Dá pra imaginar. Então, isso aqui é uma meia esfera. Em cima será um tronco de cilindro, tá? Um cilindro. Na verdade, é um sólido, né? Porque o cilindro, ele é oco. Aqui é um... Será um sólido, é tudo preenchido. Então, vamos verificar aqui o volume. Ele quer o volume, não é isso? É o volume do sólido gerado pela revolução. Revolução é isso aqui, é girar, tá? Ok? Imaginou? Isso aqui girando. Então, vai gerar esse sólido aí. Como eu disse, aqui embaixo é meia esfera, tá? Em cima é o cubo. Perdão. Em cima é um tronco de cilindro. Vamos, então, recordar as fórmulas. Então, nós temos aqui o volume da esfera é igual a 4 terços de πr³. Esse é o volume da esfera. Agora, o volume do cilindro será dado por área da base, que é um círculo, né? A área do círculo da base, então, é πr² vezes a altura do sólido, a altura do cilindro, tá? Vou chamar de h. Então, essas duas fórmulas aqui que a gente vai usar. Na fórmula de baixo, é metade da esfera, tá? Então, nós teremos aqui apenas a metade. Vamos calcular, então, o volume da metade da esfera, ou seja, o volume da esfera sobre 2. Então, nós teremos aqui 4 terços de π. Perceba que o π está na resposta, então, não precisa usar o valor do π. E o raio aqui, dá para perceber? O raio é essa medida que vai daqui até aqui, é a medida A, é a aresta, ok? Então, essa medida aqui é o raio. Vai girar, esse é o raio. Então, é o A³, porque o A é o raio. Pronto. Falta dividir por 2. Então, isso aqui dividido por 2, divisão de fração, você repete a de cima, multiplica pelo inverso da base. Então, nós teremos aqui 4 terços de πR³, lembrando que o raio é igual ao A, multiplicado por o inverso aqui desse 2. O inverso de 2 é 1,5. Perceba que 4 em cima, 2 embaixo, dá para cancelar aqui, 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, nós temos aqui que a parte de baixo do sólido vai ser 2 terços de π raio ao cubo. Então, falta somar essa parte de baixo com a parte de cima, que vai ser o volume do cilindro, que a gente vai usar essa fórmula aqui agora. Então, usando aqui a fórmula do cilindro, nós teremos o seguinte, o volume do cilindro será dado por π vezes o raio. O raio é o A também, então, é A², vezes a altura, que no caso aqui também, coincide, a altura aqui também é A. Então, vai ficar vezes A de novo. E aí, nós teremos a área total igual a πA³. Portanto, a solução desse problema será dada pela soma, a soma dos dois volumes, esse mais esse. Então, nós teremos aqui a parte da esfera, 2 terços de πr³. A parte do cilindro, nós temos πr³ também. Vamos verificar a resposta aqui na letra D, 2 terços de πA³, mais πA³, então, a alternativa letra D. E essas foram as questões aí. Mais uma questão aqui que foi pedida no canal. Não esquece de se inscrever aí, meu, deixar seu like e voltar para comentar se você passou aí. É muito importante eu saber de você e se adiantou essas videoaulas, tá? Se está adiantando para alguma coisa, deixa seu feedback aí. E se você for meu aluno e está aproveitando para aprender coisa nova, também deixa o like aí e dá um salve. Vamos para a próxima questão. É isso aí, chegamos na última questão dessa prova aqui de matemática. São 30 questões de matemática, se não me engano. Essa aqui é a 39. Então, vamos ler aqui. Na figura, fora de escala a seguir, as retas A, B e C são paralelas. Então, reta A, B e C são paralelas. Qual é o valor de x? Então, retas paralelas cortadas por duas transversais. Tem que vir imediatamente na sua cabeça o teorema de quem? O teorema de Thales. Se você é meu aluno do nono ano, essa aqui serve para você também, tá? Teorema de Thales nós aprendemos aí no nono ano. Legal? E é importante, hein, cara? Se você é meu aluno, deixa um salve aí, porque a maioria das pessoas aqui eu não conheço, né, meu? Mas o canal foi criado para os meus alunos, especialmente. Muito bem, nós temos aqui o teorema de Thales. Como é que funciona? As retas transversais determinam aqui segmentos proporcionais entre si aqui. Então, colocando os pontos aqui de intersecção, seria aqui A, B e C, D, E e F. Estou colocando aqui nomear esses pontos para eu nomear os segmentos, tá? Que são segmentos proporcionais entre si, ó. Se eu pegar AB, dividir por BC, essa razão será a mesma que se eu pegar DE e dividir por EF, tá? Não vou montar aqui a teoria com vocês, vou usar os valores do exercício, tá legal? É só mesmo para dar uma refrescada na memória. Então, vamos montar as proporções, olha aí. Vejamos, então, vamos pegar aqui o AB, ou seja, raiz de 3 está para 3 menos raiz de 3, 3 menos raiz de 3, assim como x está para 9 menos x. Pronto, essa, então, é a nossa proporção, criada como? Através aqui dos segmentos. Vamos lá, então. Multiplica cruzado aqui, ó. Nós teremos o 9 menos x, que vai multiplicar o raiz de 3, legal. Desse lado, nós temos o x, que vai multiplicar. Esse polvo que estava aqui embaixo dividindo vai passar multiplicando. Nós temos aqui 3 menos raiz de 3, bacana. Aplicando aqui a propriedade distributiva, o raiz de 3 vai multiplicar esse 9 e vai multiplicar esse menos x. Da mesma forma aqui, o x vai multiplicar esse 3 e vai multiplicar esse raiz de 3 negativo. Então, teremos aqui 9 raiz de 3, ok? O produto 9 raiz de 3 menos raiz de 3 vezes x. E, do outro lado, nós teremos 3 vezes x menos raiz de 3 vezes x. Perceba que nós temos coisas iguais em ambos os membros da igualdade. Podemos o quê? Cortar. Corta esse com esse. Olha só. Por quê? Porque esse negativo, se passar para cá, ficar positivo, vai cancelar com esse e vice-versa. Então, podemos nos livrar desse raiz de 3 vezes x. Legal. Voltando aqui, nos restou, então, 9 raiz de 3 desse lado. E desse lado, nós temos 3x. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. E, finalmente, nós teremos que o x é igual a 9 raiz de 3 sobre 3. De onde veio esse 3? É o 3 que estava aqui desse lado multiplicando, passou dividindo. Simplificando aqui, 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, nossa resposta aqui, o x procurado, é 3 raiz de 3, que está na alternativa letra C. Prontinho. Então, essas foram as questões que foram solicitadas no canal para ajudar o pessoal que vai fazer a prova do Senai nesse final de semana. Tamo junto. Um grande abraço. Não esquece aí, pessoal. É muito importante deixar o like e compartilhar com quem você conhece que vai fazer Senai. Desejo a todos uma boa prova, boa sorte. E voltem aqui para falar sobre o desempenho de vocês e o que vocês acharam da prova desse ano. Tá legal? E é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.